Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão do your best? Do your best significa faça o melhor. É uma expressão usada para motivar alguém. Então nós vamos ver agora alguns exemplos. So, listen and repeat. Não se preocupe com a prova. Só dê o seu melhor. Não se preocupe com a prova. Só dê o seu melhor. Não se preocupe com a prova. Só dê o seu melhor. Ela deu o seu melhor, mas a oponente dela era muito mais forte do que ela. Ela fez o seu melhor, mas sua oponente era muito mais forte do que ela. Jogue o jogo e faça o seu melhor. Você também pode usar o verbo try na expressão try your best. Eu sei que você está dando o seu melhor. I know you are trying your best. I know you are trying your best. Nós estamos tentando fazer o melhor aqui. Eles deram o melhor deles, mas simplesmente não conseguiram ganhar. Ele não está dando o melhor dele. Estou dando o meu melhor para passar no teste. I'm doing my best to pass the test. Faça agora uma frase com do your best nos comentários aqui embaixo e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!